No dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A criação da data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de tratar de assuntos ambientais que englobam o planeta, mais conhecido como a Conferência das Nações Unidas. A importância da data está relacionada às discussões que se abrem sobre a poluição do ar, o solo e da água, desmatamento, diminuição da biodiversidade e da água potável ao consumo humano, destruição da camada de ozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, extinção de animais, dentre outros. Mas com a vida moderna, os prejuízos ainda estão maiores. Uma enorme quantidade de lixos é descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas de plástico, latas de alumínio, vidros em geral, papéis e papelões, causando a destruição da natureza e a morte de várias espécies de animais. Em nossa cidade, inúmeras são as denúncias em vários bairros desse tipo de situação. A política de reaproveitamento do lixo ainda é muito fraca. Em várias localidades ainda não há coleta seletiva, o que aumenta a poluição, pois vários tipos de lixos tóxicos, como pilhas e baterias, são descartados de qualquer forma, levando à absorção dos mesmos pelo solo e à contaminação dos lençóis subterrâneos de água. É importante que a população seja conscientizada dos males causados pela poluição do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação. E cada um pode cumprir com seu papel de cidadão, não jogando lixo nas ruas, usando menos produtos descartáveis e evitando sair de carro todos os dias. Se cada um fizer a sua parte, o mundo será transformado e as gerações futuras viverão sem riscos.